Música Bancada da oposição considera proposta a lei grande a opção plano de um ruar o número recentelo la ia efeito positivo a povo. Deputado do bancado da oposição CNRT, patrocínio Fernandes Atetem, proposta a lei grande a opção plano de um ruar o número recentelo se o número é efeito negativo da sustentabilidade do fundo petrolífero também o governo planejou a atualização do Rua e Orçamento Geral do Estado, patrocínio. Deputado da oposição, considera proposta a lei grande a opção se que se o governo for um político ajustamento do orçamento. A lei grande a opção não é, mas se a lei não for mudança para o fundo, também a lei é justo mais para atuar, criar tanta confusão para o governo, para encher o valor do orçamento, quando há documentos que o Parlamento aprovou em 2018, com o programa do governo União de Tinan Lima. E a lei grande a opção não é, mas se a lei é efeito negativo para a sustentabilidade do fundo petróleo União. Também vou tirar a lei, e a lei não é assim, se aprova a lei da lei, que o orçamento geral do Estado de 2023 pode dar 2 bilhões com esse fundo petróleo. Não é, 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 não é. Presidente de comissão A, deputado Joaquim dos Santos Ateten, lei grande a opção importante é, também, antes de finir ter o orçamento geral do Estado, para identificar o prioridade que o senhor nebeu implementa cada tinang. Tinang ira para o orçamento anteriormente. Quando apresentar o orçamento do Parlamento, nós temos aprova o lei da opção, lei da grande opção. Para isso, nós defini o orçamento, setor que o orçamento é prioridade para cada tinang. Portanto, tinang 55. O governo de Lima, como o governo, o senhor é bacoto, baseia a filosofia, plano estratégico nacional, pois desagrega a política, depois a moça de orçamento, nem a tinang ira que bacoto, mas agora o oitavo governo, não é, não é, não é, tinang neba oi, então tem que, antes de aprovar o orçamento, precisa ir a opção, opção, Estado, o governo tem opção para apresentar o orçamento, opção não tem a aprova-lei. E a quinta semana, o Parlamento Nacional discutiu na proposta, lei grande, opção, plano, Rio de Janeiro, no lorecentolo, e a fase generalidade. Fátima Pereira, Agostinho da Costa, GMN. E a fase generalidade.